Fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife e olha, isso que eu vou passar aqui hoje é uma gravação que veio da minha última live de Battlegrounds, tá? Se você não assistiu o canal é twitch.tv.com.br, você pode clicar aí e clicar no coraçãozinho lá para se seguir o meu canal de lives e acompanhar isso ao vivo, comentar no chat, brincar e tudo mais. Além disso, eu tenho que trazer, eu sei que muita gente não assiste lives, né? Então eu tenho que trazer esse conteúdo aqui com frequência aqui no YouTube e são coisas que só acontecem quando você tá ao vivo. Então por isso que vocês veem que não tem essa paradinha, mas é muito difícil realmente trazer pra cá, então eu tô me esforçando muito pra manter vocês com o melhor conteúdo possível. Por que o melhor? É uma partida de modos zumbis no Battlegrounds que pouquíssimas pessoas no mundo gravaram, tá com Silvio Santos do CS, Drizinha, Estéreo, Pedro, Cauê Moura, Castanhari, a galera, o elenco está completíssimo pra vocês assistirem, então assim, é o top de conteúdo que você pode ter de Battlegrounds, você vê aqui no canal do Patife e aí eu peço pra que, por favor, se possível, você não esqueça de avaliar, deixando aí o seu joinha, é muito importante, mas mais do que isso, tem que agradecer porque recentemente vocês fizeram, vocês compartilharam muito meus vídeos e se possível, por favor, continuem, mano, compartilhou, compartilha com uma nova pessoa, um outro grupo do WhatsApp, um outro grupo no Facebook e me manda lá no Twitter o print, porque eu tô tendo um relacionamento muito bacana com vocês, eu tô muito feliz e muitas pessoas, porra, o feedback tá sendo muito foda. Então, se você gostou, se você quer participar da próxima live de zumbis, porque todos os zumbis que vocês vão ver por aí são inscritos, são pessoas que assistem as lives, fica de olho na Twitch.tv e não esquece de compartilhar, se o feedback desse vídeo aqui for positivaço, a gente pode fazer isso mais vezes com horário marcado e aí eu marco um tempo antes pra gente se encontrar no modo zumbis, mais difícil, a gente vai em menos pessoas contra mais zumbis, então se você quiser participar, vai ser muito louco e eu queria gravar com vocês também. Então, mano, arrebenta de compartilhamento, vamos quebrar recorde aqui, porque julho é tudo nosso. Aqui no canal do Patife, a bala come, molecada, fica agora com o vídeo, tá ligado, vocês vão curtir. É nóis. ...não, porque eu amo uma força ativa de novo. A tartaruga bota a cabeça lá fora do casco, aí é uma tristeza. Cheio de tesão eu fiquei. Fui dar uma mijada aí, subiu o cheirinho. Cala a boca, Drizzy. Ô, Felipe. Oi, aqui ele, tá ligado? Maluco maior. Trouxo. Eu acho muito legal quando eu renderizo o jogo, que eu pareço tudo uma massinha de modelar. Só as maçalocas. E quando não ficam as piroquinhas em cima dos prédios? Não, isso aí é só com o Drizzy, só. Não, isso aí não falou, não. É, mas é sério, o jogo do Drizzy rende eles umas pirocas no topo do prédio, assim, não faz sentido nenhum. Mano, pega a granada, velho. Granada vai ser isso aqui, ó, pra matar esses moleques. Que granada? Eu vou sair de panela, mano. Por causa do panelado de um zumbi. Faz alguma diferença, será o capacete, colete? Faz. Por tapa deles? Faz, 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 faz. Segura mais o hit. Ahhhh... Tá no mesmo pé deles. Aí, renderizou. Mano, vocês vão ver a legião que é essa porra. Não, deve ser muita hora essa porra, mano. Você tá atirando, velho. Eu nunca joguei esse modo zumbiço. Zumbiço. Porra, mano, não tem loot. Que pênis. Eu acho que é uma pistola de dois, mochila dois aqui na... Mas você aumentou o loot ou, Patifin? Não, ele não aumentou, não. Por que? Deixei padrão, deixei padrão, aí falaram pra deixar padrão. Porra. Isso daí eu nunca criei. Já que é só a gente. É a primeira vez que eu crio, aí o Sterinho falou que era só deixar tudo padrão. Eu deixei, ué. Ah, pode deixar padrão, não tem problema, mano. É porque são os dois ficarem no mesmo lugar, tá ligado? É porque não vai fazer diferença a arma que a gente pegar, mano. Tem que ter só bala pra caralho, então. Precisa de muita munição no chão. Não, mas é da hora, porra. Os zumbis tem que ser escassez mesmo. Mas se tiver bala pra caralho, fica muito difícil pros caras... É, tem que ser escassez, porra. Não fica. Não fica, sabe que não fica. Filho, juntar quatro em você e não há bala no mundo, o que que vai te salvar? Os caras vão se matar alguns zumbis, mano. Você vai ver no feed aí. Nem caout do Reaper, isso aí. Olha lá. Muit do Reaper. Alguém subiu na torre de ferro lá? Não. Eu vou subir lá, então. Vocês não falam mal do meu cabelo no jogo, não, hein, seus arrobatos. Cabelinha levemente como? Cheio de sal. Imagina se fecha quarenta numa ponte e quarenta na outra. A gente não sai daqui nunca. Mano, eu vi numa live do AXT os caras esperando ali na ponte, velho, quando eles passaram. Puta, nossa, que medo. Me fala uma coisa, não tem carro? Tem, tem. Tem, tem. Eles não podem pegar, a gente pode. Isso vai dar merda. Irmão, você vai ficar de carro mesmo? Olha. Mano, imagina passar de carro atropelando geral a ponte, que maneiro. Olha, tem uma cara aqui onde eu tô, viu? Tem um vídeo dos caras atropelando o servão inteiro pra testar. Você falou que esse cara não vale a pena. É. Como assim não vale a pena? Não vale a pena. Aqui você precisa daquela M24 aqui. O que você vai fazer com uma caixa? É, porque os caras vão tá correndo, né, mano? Os caras vão tá correndo que nem doido atrás. E a S12K? S12K talvez seja uma boa, hein? Eu tô de S12K, mano. Tem bala também? Eu tô com dois Assert Rifle aqui. Tô de AK e M4. Eu tô com duas dores. Tô com dois o quê, mano? Eu tenho 30 bala só. Tá comendo ruffles? Granada resolve pra caralho também, né? Tô com um estilo a dois aqui. Granada é bom, granada é bom. Ó, já tem um bug aqui só. Precisa achar outro carro. Boa, hein? Milagre achar um bug só. Ó, tem um bug aqui, tem um bug aqui também. Puta, eu não ia pegar... Vamos lá em novo, enquanto dá tempo. Vem alguém comigo lá. Nem fudendo. Não? Nem fudendo muito. Cê tá maluco? Eu não vou sair de perto da galera, não. Que não vou eu. Ó, aqui tem um de pão, hein. Não, tu... Tem não? Pega. Já dá. Um Jeep e dois bug já dá pra todo mundo. Não, mano. Uchila um, velho. Tem um Uchila dois aí em algum lugar? Tem não. Na outra descida tem, né? Mano, como que eu vou enfrentar a porra dos zumbis com um M16 e 30 bala? Vou lá contigo pra tu não cair da escada, tá, velho? Ah, eu tô numa situação ridícula aqui de loot também. Tá foda. Mano, por isso falei, vamos dar um pulo lá em novo, velho. Vamos dar um pulo lá em novo, tenta pegar a munição lá. Tá vendo o pai da corrida aqui, né? Tem capacete aqui também. Ah, joga próximo também. Se a gente tiver mais organizado que os mulek, não tem mais tempo da bomba. Ó, tem outro Jeepom aqui. Ó, tem capa aqui, ô, Silvão. Capa dois. Puta que pariu, que tensão do caralho. É, não tem ninguém aqui, eu já tô tenso. Aí tem colete dois. Cadê a mochila? Pelo menos é certeza de que os caras tão longe da gente agora. Aqui, aqui. É, eles já devem tá na ponte nessa hora já, né? Queridos, eu desliguei a luz pra ficar mais tenso o clima aqui, né, galera? Boa, boa, boa. Gostei, gostei, gostei. Toma no seu cu, vai, Pati. Olha, Silvão. Vai se lascar, garoto. Você respeita quem você tanto comeu. Desculpa, André. Oi? Aí, queria dar dica. Pega a pistola porque corre mais rápido. Nem que seja um pouquinho, é melhor do que... Cusão, eu só achei a munição de pessoal. Tô com 135 tiros de 9mm aqui. Eles tão se matando, olha lá. Tá bom. Vai começar a fechar a safe aí. Pô, sai pela puta aqui. Já tem, já tem? Tem. Corre pra cá, Pedrinho. Onde que o Cauê tá indo? Ah, eu tô correndo lá. Ah, eu tô correndo lá. Ah, eu vim pegar o carro com o Drizzy, porra. Pera aí, eu caí aí. Oh, oh. Pode atropelar não, Drizzy. Porra, eu não tenho colete, velho. Nem nível 1. Puta que pariu. Eu tô de nível 3, né? Silvão, entra aí que eu vou te levar no Jeep lá. Quer não? Eu vou entrar. É. Eu tô a pé ainda, pera aí. Tô chegando. Silvão tá lá dentro da militar ainda. Eu também tô. Sou eu, tá? Queria desanimar. Ah não, Silvão não. Era estéreo. Tira a roupa. Eu, mano. Não, eu tava subindo ali. E agora é o Cauê. Como é que a gente vai passar? Imagina a Red Zone em cima da gente cheio de zumbi, mano. Assim, engraçado pra caralho. Eu vou lá pro Repoi, hein. Puxa, não. Tô precisando de uma carona aqui. Tô sem bala, cara. Tô sem bala. Eu também, tô sem nada, mano. A gente não vai ter muito tempo não, hein. A gente tá acabando o tempo de ajuste a... Não, mas Repoi tá... Tá saver, Sam. Tá saver, Sam. É que eu vou tirar a escara e pegar a 12. É uma boa opção. É, pegar a Micro Use aqui vai ter que dar problema. Pega o Patife lá, pega o Patife lá. Dá pra pegar o Patife e o Silvão. Ali atrás. Chega no Uber, chega no Uber. Cadê? Atrás, atrás da gente. Você viu? Tô indo aí, tô indo. É porque a gente tá streamando. A gente que tá sendo telado aqui. Não, eu não quero vocês perto de mim, não. É verdade. Opa, achei uma 8x, galera, GG. Eu acho que não vai dar certo isso aqui. Vambora. Eu tô apertadinho aqui, na moral. Obrigado, Silvio. Fico quieto aqui, ó. Tá um pouco sujo. Pode deixar, pode deixar. Ó o piru do Silvão. Olha o piru do Silvão. Que piruzinho. Olha. É isso! Ah, desculpa, querida. O Patife tá mordiscando, né? Tô só provocando, só. Sou um menino provocador. Mano, essa cara vai dar uma merda. Eu não vou conseguir matar ninguém com essa porcaria. Eu só tenho uma 12, 15 barras. Acabei de ver que eu joguei minha M16 fora e tô com a K47. Aí eu tô com 80 balas de AK só e tô com 120 de AR. Hahahaha. Puta. Cara, eu consegui uma 12. Tem uma pistola pra duas granadas. Tem uma pistola pra duas granadas. Tá mais rápido? Pô, eles correm na velocidade de um ser humano normal do jogo. Eles correm normal. Normal, normal. Então beleza. Putz, eu troquei meu jeep por uma moto. Tem um jeep. Tem um jeep na beirada da ponte ali. Quer pegar aquele outro jeep ali? Pô, velho. Eu preciso de munição. Mano, tá muito ruim o loot, velho. Nem recoil não tem nada, mano. É, loot normal, sabe aí. Loot normal pós-balanceamento é isso aí. Não tem mais bug. Ai! Boa, boa. Boa, boa. Caralho. Mãe, como é que você me atravessa? Me atravessa? Se eu olhar pros lados. 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 Falta em lado. Tem um... Um cachorro doido, mano. Hahahaha. Hahahaha. Tem uma 12 aqui, hein. Quem quiser. Eu quero bala de água. Ah, a 12 eu tava com várias. Vários. Vários. Eles não podem pegar airdrop também não, né? Não, eles não podem pegar. Pô, achei uma H. Você comprou uma H porque você é rico. Hahahaha. Opa, achei uma 4x, hein, galera. Eu não sei. Pô, quem tiver um medkit aí, faz um frente, fazendo um favor. Tem um kitão aqui. Vem cá. Chega aí. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Toma aqui o kit do pré dela. Boa, boa. O kit do pré dela. Hahahaha. Hahahaha. É, paletinha, pô. Ah, isso aqui vai dar uma merda. Tem que passar pela ponte, né? Ou ir na dama. Tem, tem. Tem que passar pela ponte. Não, pela ponte eles saem atropelando todo mundo. É, foda-se. Eles não tem arma? Não tem como fazer trap, mano. Agora, agora eu quero ver se o jogo aguenta atropelar 30, né? O que eu te falei. Aguenta, aguenta, aguenta. Ah, a estratégia dos zumbis, mano, é se posicionar pro final. Não tem como ganhar muita gente. Parabéns, você acabou de dar a dama pra eu ser o animal. Não dá dica não, abu. Hahahaha. 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 Não dá dica sim, vai ficar mais maneiro. Hahahaha. 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 Tô ligado agora, tô ligado. Vamos lá então? Dois de pão e vambora? Calma aí, calma aí que eu tô dando uma notificação. Alô. Eu não tenho mira. Alô, meu jeep me deixaram. Ah, cacete. Eu não tenho mira, porra. Eu também, eu só tenho uma 4x. Eu também, eu só tenho uma 4x. Tô ligado, eu não consigo entrar na porta. Tu pegou bala de 12 lá ou, Patrick, pera aí? Eu não peguei não. Eu não tenho espaço não. Deixa pra lá. Eu ia pra ver se é a porta, eu sou mágico. Bora, Silvão. Bora, Adri. Calma, eu tô indo pra aí, tô longe pra caralho. Ah, a gente tem 3 minutos. Dá pra dar uma luteada aqui em novo, mano. Dá pra passar um perfeito. É, toda a parte que tá dentro aqui, fora as casas, eu já lutei. Tem um container já. Aham. Eu estou ouvindo? Não tinha nada. Tamo, tamo, tamo. A porta não abre. Ai, atira nelas, pô. Quebra na porrada. Quebra na porrada. E o Silvão virou zumbi. Não tá conseguindo nem abrir porta, mas tá infectada. Caralho. Ó, tem 8x aqui, ó. Não sei se vai ser, não vai ser útil também, foda-se. Não, 8x aqui não serve pra nada, não. Bora. Deixa eu dropar, então, a almofada, o compensador, o silenciador. Porra, munição aqui, filho. Cada caixa de munição aqui tá valendo ouro. Só tão vendo os caras que estão vendo lá na ponte, cara. Que desespero. Vamo lá, vamo lá, galera. Bora. Bora. Double team na ponte, vai. Pô, eu precisava de energético pra caralho. Eu não achei um energético. Bora. Pô, falando isso eu achei o analzé. Analzé. Bé, é isso aí. Não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Conseguiu o anavético. Conseguiu o anavético. Conseguiu o anavético. É, é. A teta do Guder. Ele mata. Mas esse gás aí não vai matar os caras por nós? Vai matar nós. Vai também. Os caras já não tão mais no gás não, filho. Vai matar nós. Não, da ponte. A hora que a gente chegar na ponte. Falta um minuto e meio. É. Vamos aí. Bora, galera. Pode ir, pode ir. Pode ir que tem um bug pra mim. Calma, falta o Silvão. Falta o Silvão lá. Silvão e o Pati. Vai, galera. Toccioso. Toccioso. É, eu também. Começar a tocar ali. Vai, Pati. Vai, Pati. Vem com a gente. Mais um carro melhor. Mais um carro melhor. Falta o Silvão lá. Bora. Um minuto. Tô chegando. Tô chegando. Espera, por favor. O carro tá sozinho pro Jupim. Gente. Teste. Aqui, aqui. Teste. Alguém tem uma mira laser sobrando em qualquer coisa? Alba. Vai, vambora. Vambora. Vambora 50 segundos. Vambora. É agora, hein? Vambora. É agora, hein? Vambora. É agora, hein? Sim. Lá vem. Ó, quando você olhar pro lado e ver o FPS caindo pra 30 é porque tem gente. Caralho. Tô tenso. Olha o ponto. Olha o ponto lá no final, mano. O FPS já tá 50 aqui. Olha quanto o filho da puta tem nessa ponte. Eita porra. Lá vem. Moleque. Vambora. Atropela, atropela, atropela. Por que que eu tenho que ser o carro da frente? Você é mó mancada. Tem que ser o patinho pra sozinho. Tô vendo. Ó o cara ali já. Já foi? Tomou um na frente. Eita porra. Que caralho. Vai, esquece. Deixa isso ali. Eles são no negativo ali, ó. Olha esse aqui. Negativo. Nossa. Seria da hora de dominar o hospital ali. Caralho, olha o lag vindo já. Olha o FPS. Olha o FPS caindo. Olha o FPS caindo. Caiu pra 200 aqui, gente. Que absurdo. Agora tá liberado, velho. Olha o que os caras quiserem. Vamos lá na esquerda em cima, né? Na esquerda em cima. Ó a partir daqui é The Walking Dead, hein, mano. Vamo pra onde? Vamo pra onde? Pra onde não tiver zumbi. Ó os caras, ó os caras vindo. Ó os caras vindo da rua. Caraca, olha pra trás. Um monte de... Um monte de caras saindo do nada. Os caras saindo do nada. Os gauchas atrasados aí, ó. Abre o VoIP. Abre o VoIP. Abre o VoIP. Os moleques tão gritando e fazendo zumbis. Caralho. Abre o VoIP aqui. Ó, vamo pegar a casa simocar e é isso aí? Tá louco? Tá louco? Não, tem que fazer movimento, filho. Vamo ficar andando até a... Ó, não usa turbo não. Vamo ficar andando até acabar a gasolina, filho. Ah, tá melhor a gente parar aqui e já começar a derrubar uns. Era uma boa derrubar uns também, acho, hein. Vai, para aí, para aí. Vai ficar sem cara a gente ficar fugindo deles assim. Que isso? Que isso? Boa! Dá pra desvirar, dá pra desvirar, Pedro. Deixa eu desvirar, pera. Deixa eu desvirar. Sai, sai, sai que eu desviro. Eu só tenho um hit, velho. Não, desviro... Ai, ai! Sai, 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 sai. Cuidado com esse bunker aí. Cê viu? Ai, eu desvirei, desvirei, desvirei. Boa, boa, boa. Caralho. Ai, esse lá, esse lá tá vindo o nego, não é? Ou não? Tô ficando maluco. Minha nossa. Tá vindo, tá vindo o nego do S. Puta, a zona vermelha aqui. Sai da zona de bom, sai da zona de bom. Sai da zona de bom. Eles vão morrer tudo na zona vermelha. É, só puxa o carro, puxa o carro, puxa o carro. Puxa o carro e deixa pertinho, vem. Cuidado, Lucas. Cuidado, Lucas. Cuidado todas as duas estradas. De novo. Caralho, que ideia de real life aqui, mano. Essa porra. Caraca. Nossa, isso é muito tenso, mano. É muito tenso. Eu vou ficar perto de um carro, se vocês vacilarem. Mano, eu recomendo deixar tudo e as armas single fire agora no início, já que a gente tá com pouca munição, hein. Mano, quando a gente passou em mil, eu não vi ninguém, mano. Quando eu olhei pra trás, parecia a Avenida Brasil. Ah, os caras correndo. Tem que ficar parado aqui mesmo, mano? Porque daqui vai vir nego de todo mundo. Caralho, pute. Caralho, pute. Nossa, eu tô largando de bomba. Sei doido. O outro veio das bombas lá. E a gente não tá safe. Vamos, 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 vamos andando, vamos andando, mano. Ih! Ih! Eu acho que mudou. Vamos de carro, velho. Não, vamos de carro. Pera, Pedro. Pera, Pedro. Não, eu pensei que ia entrar. Acabou a gasolina dos carros, galera. Então vambora, vambora, vambora. Oh, meu Deus. Chamei o Rick. Ah, vem o Rick. Vai da merda. Oh, chegamos em Alexandria aí, pute. Pô, vamos eles ir drop e ver se é um M24, mano. Se for 24, tipo... Não, vamos aí. A gente tá bem, a gente tá armado. Os caras estão em vantagem. É, a gente tá bem. Eu tenho 30 braços pra cá e abandonou os carros. Abandonou, abandonou os carros. Eu tenho uma 12 e 20 bala também, mano. Mano, eu nem se acertasse a bala em todo mundo. Se eu usasse um pra matar cada bala, eu ia conseguir matar ele. O zumbi pode se levantar? Pode, pode. Ah, eu só atropelei um lá, mas eu só tomei ele. Oh, dá uma luteada rápida, mano. Não custa. Nossa, pra mim não tá nem renderizado essa parte. Tem uma olhadinha, pô. Tem um medkit ali, tem um medkit ali. Qualquer coisa que achar é lucro, filho. Meu Deus. Olha pro sul e tal, que os caras vão vir tudo de lá. Oh, nessa casa aqui tem munição de 5.6. Mano, pega a munição o máximo que vocês conseguirem e depois a gente vai dividindo, velho. Vamos fazer uma rodinha. Eu não tenho nada de munição. Eu sempre pulo lá. Parar de a gente fazer uma rodinha e andar no sul. Caralho, que susto. Puta que pariu. Caralho, eu não achei um energético, mano. Vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente estiver no meio da grama, começar a levantar os caras. Pô, mas o que a gente tá fazendo é burrice, velho. A gente tem que ter pego os caras lá no início e matado pra caralho. Porque quando o circulo ficar pequeno a gente tá fudido. Foi isso mesmo, isso mesmo. Os caras ficam assim. Eu falei pra fazer seus animais. É. Falei pra fazer isso. Vocês escutam a sabedoria aí, porra. Olha, mano. Nesse lugar aqui, se fechar aqui, tem um esqueminha maneiro aqui, hein. Pô, isso aí é legal. Isso aí é a hora, velho. Não, mas mano, eu tô sem renderizar, mano. Não consigo entrar aí dentro. Calma. Já renderiza. Já olhei o galpão de ontem. Só se eu não ouvi alguma coisa. Você também não tá renderizado? É, o foda é que se não fechasse aqui, fudeu. Mas se fechasse aqui... Caralho. Olha lá. Dois do lado, dois do outro. Só atirando. Puta, tá vindo uma galera daqui, velho. 60. Olha no... É, ele é 60. Caralho, muita gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa. Nossa, ele só não dá volta por trás. Caralho, nossa. Cadê, cadê, cadê? 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 Não dá tiratão, não. Não dá tiratão. Caralho, alguém disparou um alarme aí, velho. Olha, olha como eles vêm. Olha isso, velho. Muita gente, velho. Silvão, tá descendo. Fica junto, fica junto, velho. Silvão, vem que você tá sozinho, cacete. Mano, já começa a correr, velho. Já começa a correr. Pra onde? Corre pro 300, mano. Pro 300, ele só não dá volta pra fechar a gente pelo lado. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Não, vem dos dois lados aí, fodeu. Os caras estão em carro melhor que a gente. São 90 e consegue coordenar melhor do que 8. O zumbi não morre pro gás. O zumbi já tá morto, velho. Como que vai morrer pro gás? Respira. Velho, a gente tem que começar a pescar uns caras aí, mano. O zumbi tá fodido. Olha o que eu fiz que eu deixei pra trás. Agora parece uma boa ideia até aqui. Olha, sobe o morro, sobe o morro, sobe o morro, sobe o morro. Nossa, olha aí o medo de chegar aqui no top trombado. Levanta um monte, né? Uma horda. Vai, vai, vai indo pro verdinho ali. Ó. Ô, tô morrendo. Caralho. Tá tudo na casinha, lá em cima, lá na cidadezinha, ó. Nossa, olha aquela casa, mano. Parece um formigueiro, velho. Vai ficar caído esperando alguém levantar. Dá pra levantar. Ah, mentira. Ó, tem um embaixo. Fudeu. Desvejou essa bala não, galera. Alguém tem bala sobrando aí, mano? Do que? Bala do que? Cara, tem 57 de um 1. Puta, tô na... Aquela casinha ali é a nossa... Ó, aquela casinha ali é a nossa meta. É a única coisa que tem de proteger essa porra. Então vamo, então vamo. Tinha que ter alguma casa com glitch, mano. E pior que não sobrou só essa aí, mano. Se tivesse aquelas casinhas que dá pra subir no... Pô, ele pensou fechando aquele posto lá do... De Hogwarts. Pô de Hogwarts, cê fica. Aquelas casinhas com... Que dá pra subir no telhado lá, mano. Aquela lá ia ser boa também. Imagina, a gente tudo em cima do telhado, os caras tentando subir. É, os caras tão tudo naquela... Meu Deus do céu. Fudeu, né? Fudeu, mano. Fudeu. Fudeu, a gente não vai conseguir não. É pra ele tá de carro ainda. Ó, olha, olha lá no 15. Olha no 15 já uma horda de uns 20 correndo ali, ó. Com a gente. Moleque, agora é a hora que alguém vai ter que brilhar muito aí, filho. É, eu tô vendo a hora que a gente vai entrar na casa dessas, vai ver um monte de nego dentro da casa. Porra, eu derrumei o zumbi e o zumbi levantou, irmão. Que porra é isso aí? Nossa. Vai dar não, vai dar não. Mano, eles tão tudo cercando pelo ele. Tão tudo cercando pelo ele, não. Mano, tá... Porra, eu vou falar uma ideia bem idiota, mano. Mas se a gente se juntar dentro da casa e ficar marcando só as portas, quando um zumbi cai, o outro não consegue passar nele. É, vai ter que fazer isso. Eita, eu consegui mais bala de... Graças a Deus. Mano, eu tenho pouquíssima bala. Olha os caras vindo, velho. Olha os caras vindo, velho. Olha aquilo ali. Eu tenho 30 bala de M4. Quem tá de M4? Eu. Eu também. Eu tô sem bala. Dá pra utilizar. Caramba, eles tão tudo negativo. Aqui, Driz. Teu pé aí. Oh, oh. Mano, quando der ruim, todo mundo entra aqui, ó. Na... Em qualquer uma das casas, eu acho que dá, velho. Na shelterzinho, eu acho que é melhor, mano. Porque na pequena, na pequena a gente vai ficar se dando TK, mano. Não vai. É só a gente ficar todo mundo separadinho, mano. Olha lá, tem gente no... 300. Na grande a gente tá de boa. Mano, eu não posso entrar na... Eu não posso entrar na... Eu não posso entrar na casa. Não tiro, não tiro. Por quê? Tá sem renderizar. Tá sem renderizar. Derrubei mais um. Derrubei mais um. Olha os caras vindo dando a volta. 105. Olha 105. Olha 105, cuzão. 105, cadê? Achei, deixa eu ver. Jesus. Caralho, ele foi riqueira. Mano, tu dá um tiro, não tem nem como... Não, na verdade eu tô errando. Deixa eu parar. Calma aí, me dá a mão aqui, calma aí. Não é possível, mano. Os caras tão só circulando a gente, velho. Nossa, ainda tem 88. Vem, vem todo mundo aqui. Vamo rezar, vamo rezar, vamo rezar aqui, ó. Cada um... Cada um... Ih, tá vindo, tá vindo do W. Tá vindo do W. Tá vindo do W. Um só. W já tá perto um aqui, ó. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Boa, mantém assim, mantém assim. Eles tão circulando. Um vai sempre vacilar, velho. Tentei mais um lá. Caraca, olha lá. Mano. É um campo aberto gigante pra eles chegarem aqui, velho. Dá pra gente matar antes de eles chegarem. Ah, isso é verdade mesmo, hein, mano. Demos sorte nisso aí. Oh, eu não tô enxergando aqui. Tentei mais bem. Tentei mais bem. Tentei uma borboleta. Tentei uma borboleta voando aqui. Não dá pra saber se é a borboleta ou se é os caras. Ó, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Nossa. 105 tá lá circulando ainda, hein. Fudeu. Vai vir os 80 de uma vez só. Malco deve tá vindo tudo rastejando ainda daqui a pouco. Pô, isso aqui é bom pra treinar a mira, velho. Não, volta pra lá direito. Olha que tá acabando a munição. Economiza essas balas aí, galera. Nossa, eles tão circulando ainda, velho. Caralho. Qual que é a ideia, mano? Eles tão todos juntos dando a volta pra ir pro sul ali, velho. Tem um correndo ali que parece um cachorrinho à distância. É porque tem mais arco. Eu tô guardando bala, mano, pra quando estiver perto. 150. Tem um cara ali, ó. Atrás daquela árvore no 15, mano. Onde? 150 tem. Sozinho. Mano, eles saem pro mesmo lado, velho. Tem que olhar pro... É, eu tô olhando o W aqui. Tô nervoso. O maluco tá todo mundo negativo, mano. Ele tá atrás da árvore no nosso N ali, ó. Ó, começou. Começou a vir uns, hein, ó. Ó, tem uns em S aqui, mano. Salve aí, Zontai. Obrigado pelo sub, querido. Tamo junto. Ó, tá começando a vir bastante ali do E também. Tá começando a chegar. Tá começando a chegar. Tô nas árvores aqui. As árvores. É, eles vão pegar cover nas árvores. Fica todo mundo aberto. Eu não vou ter bala, velho. Tem muita pouca bala. Muita pouca. Tá começando a dar tiro de revolver só pra... Segura a bala, segura a bala. A gente tá me rastejando. A gente tá me rastejando. A gente tá me rastejando, velho. Tá me rastejando, velho. Tá me rastejando. É, tá me rastejando. É. Tá me rastejando. Não tem uma 4x, não. É, fica emprestado. Dá uma bala aí. Foda. Dei mó link com aquela 8x lá. Falei que não ia emprestar. Matei um. Olha aí, ó. Tá vindo um square de N. 345 descendo aqui, ó. Ó, ó. Estão avançando o E. Não vai todo mundo pro N não, mano. Tem muito cara vindo do E. É. Eu tô N. Tem que dividir, mano. Tem que ficar dois em cada parede aí. Dois bagulho. Espera eles chegarem mais perto pra atirar galera, a gente tá despeitando o bala muito a toa. Não, tá não, a gente tá levando... É porque eles conseguem reviver, Patifin. Tem que esperar os caras tarem aqui. Nossa, olha ele, mano, que os caras parecem umas cobrinhas. N. N, N, N. Ó, tá dividindo entre 30 e 300, tá dividindo. Caralho, olha, ó. Deitei um. Parece que eu tô jogando Duck Hunt, mano, ó, foi um já. Tão vindo da árvore do SE... SE, SE, olha a árvore do SE. Duas árvores ali, velho. Fudeu, tá vindo mais de 50 bala aqui. Olha o SE, velho. Eles tão se aproximando, velho. É, SE tem uma galera ali vacilando, hein. Eu acho que é bom a gente ir matando, porque eles revivem na merda, né. Depois só dá um tirinho pra eles morrem. Tô ficando com a cabeça lá na... Caralho, olha aqui, 75. Quantos? Tão chegando perto aqui, ó. Mano, 165, hein. Tão chegando, tão chegando, tão chegando. Tão chegando, tô chegando. Tão chegando perto. Olha, 65 aqui, ó. Chegou. 70 chegou. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Entra, chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou. Chegou, chegou. Chegou, chegou. Cara, entra na casa, entra na casa. Poxa, vem com quem? Sai, sai pra ti. Ai, ai, alguém tá por aí. Entra na casa. Vem, vem, vem. Vem Silvão, vem Silvão. Aí, ó. Vem,이에le. Deixa na ilha de novo. Deixa na ilha de novo. Deixa na ilha de novo. Chutou a outra porta aí, ó. Caralho! E agora, não é mais o que? Ai, ai, ai. Nesse, potinho. Vamos ter vocês junto. Deixa caído. Deixa caído. Deixa caído. Vai ficar sem bala. Mano, para de andar que a gente vai dar uma texada. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fechou na gente. Mati, fica parado. Falei, para fora. Jovem do planta nele, estourou seu zero, vai! Tem os caras atrás e dentro! Não entra, não entra! Levanta aqui, levanta aqui, levanta aqui, ó! Não entra, tá tudo certo! Os caras tão muito organizados, velho! Os caras tão muito organizados! Os caras não entram! Entram assim, vai, entra agora, entra agora! Levanta, levanta, levanta! Entra, entra, entra! Entra, entra, entra! Entra, entra, entra! Vamo, vamo, vamo! Tem dois caídos lá dentro! Mutei, mutei, mutei! Entra, entra, entra agora! Vai, vai, vai! Não, relaxe, relaxe! Apó bala, hein! Alguém não! Pedro, Pedro! Sai! Sai, 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 sai! Caralho, quem foi o animal? Sai da frente, sai da frente! Sai da frente! Você voltou nas costas, caralho! Ae, entrou aqui! Quem jogou os mocos? Quem jogou os mocos, velho? Fudeu! Ah, smoke foi moço! Vai sair granada aí, velho! Sai da casa, sai da casa! Não, Jack, tá acabando! Tá acabando a smoke, mas agora eu tô flashado aqui dentro! Não dá, velho! Ah! Ah! Ai, caralho, velho! Fudeu! 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 Caralho! Eu só tenho 5 balas e... Ah, mano! Que pariu! Que pariu! Cacei, cacei aqui, ó! Ah, agora só falta 18, já dizia! Agora já era, mano! Falta 9! Agora a gente caça eles! Pela verdade, foi o Togo que jogou esses mocos, não foi não? Foi... Filho da puta, né, mano? O meu plano era os caras perder a visão pra gente poder passar por eles, mano! É, é! Infeliz plano! Night! Porra, Night! Tacou a granada dentro da casa! Cadê? Cadê? 14 balas, ó! Aqui, 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 aqui! Tá fechando a 6! Tá fechando a 6! Que caralho! O cara saiu do peito do chão, velho! Quase, é! Acessão de 12, meu... Batei! Já tinha a granada do nada! Eu matei! Acabou! Falta 1! Falta 1! Falta 1! Falta 1 pra caralho, cara! Todo mundo dentro da porra... O granada! Corre, caralho! A granada aí! A granada! Corre, caralho! Confuminado, confuminado! Confuminado, eita! Oh filho da puta! Ah, não, não! Bancada, bancada! Qual foi? Ah, não! Bancada! Ah, não! Aí o último cara levanta e mata vocês, ó. Vê esse arbusto aí na direita, Patife. Atrás, atrás, atrás de você. Você vai estar dentro ali, ó. Da esquerda, da esquerda. Você vai estar dentro ali do murinho que tá dentro. Eu vou matar ele na panela, cadê esse maluco? Vai na panela, vai na panela. Vai na panela, vai na panela. Só panela, só panela. Ele tá aqui, só no milho, vai. Aê, ganhamos. Puta que pariu, mano.